Oi galera linda, estamos iniciando mais um vídeo no canal Hoje vai ser um vídeo de... Aliás, hoje vai ser um vídeo de dar continuação de Mudando o Visual A segunda parte hoje Quem não viu a primeira é só ir lá Um vídeo abaixo desse já tem lá o vídeo que eu postei Que é Mudando o Visual Parte 1 Então vamos lá pra parte 2 Porque como vocês podem ver no cabelo aqui Vou dar depois de mostrar aqui as fotos Melhor, mostrar aqui as fotos aqui do lado Que ainda está alaranjado aqui Essa parte aqui, olha Do couro cabeludo, do couro cabeludo Do lado do início aqui E o fundo está bem alaranjado Vou descolorir aqui nesse início Pra ver a que ponto ele chega Porque no final já está quase no ponto Só falta essa Então vamos lá mostrar passo a passo pra vocês Então não esqueça de deixar seu like Como eu disse a vocês no primeiro vídeo De Mudando o Visual Eu ia ficar matizando ele Pra ver se mudava um pouco a tonalidade alaranjada Mudou, mas não mudou o bastante Aí eu tive que descolorir novamente Pra ver se chegava o tom que eu queria Eu coloquei esse Que é um creme 5 em 1 Pra dar uma ajudadinha Pra não danificação do cabelo Mas Gente, pode usar o que for Danifica um pouco Lembre-se disso Oxigenada e pôr descolorante Vai danificar um pouco o seu cabelo Aí eu optei por Abri o cabelo de lado Por mechas E aplicando na raiz E depois sim Vim aplicando nas pontas Porque já estavam Um pouco cinza Mas tinha umas partes que ainda estavam Amareladas Acredite Tá muito colorido o cabelo Carnaval, né? Tudo tá certo Mas Não tava no tom que eu queria Aí eu comecei a matizar Matizei, descolori E Ia vendo se ia chegar o tom que eu queria Coloquei um papel alumínio Pra adiantar um pouco o processo Que assim já ajuda a dar uma clareada a mais E deixei aí por Trinta minutos Pra ver se mudava realmente a tonalidade E Acredite Passou trinta minutos E não mudou muita coisa Eu não esqueci se não ia dar certo Aí já fiquei assim Minha receosa em aplicar alguma coisa a mais Porque Vai pro cabelo caísse, né? Aí eu matizei Pra ver se mudava a tonalidade Porque é como se estão vendo na foto Tá meio alaranjado E as pontas bem claras, né? Não é o que eu queria, né? Aí eu matizei Deixei um tempo agindo A matização Mas não mudou muita coisa Aí eu fui aplicar o tonalizante Que é o cor loiro pérola Pra ver se mudava E olha como ficou Mudou alguma coisa Mudou as pontas Que estavam embaixo Porque em cima Continuou a mesma coisa Aí eu deixei Assim E no outro dia Eu optei por mudar Pela segunda opção De cor que eu queria Ou seja Não seria mais o tom loiro Porque eu já tinha usado Mais de quatro cachos E não tinha havido resultado nenhum Se eu fosse pro salão Minha filha O cabelo ia vir um pó Já tava fraco Ia vir o pó de vence O cabelo não ficou Na tonalidade que eu queria Não ficou a pintura bonito E as pontas Tá meio cinza Não gostei muito Aí eu vou fazer o que? Vou pintar Outra cor diferente Porque eu vou fazer uma viagem Daqui pra próxima semana E eu não posso ficar Pelo assim, né? Eu vou assustar o povo lá E você vai ver Eu vou pintar agora Outra cor Então vocês vão ver Vou pintar aqui Já aparecer com quase aqui Vou mostrar a conta aqui a vocês E eu vou pintar E mostrar a vocês Como vai ficar o resultado Então me aguardem aí, né? Então, gente Esse foi o resultado Foi um resultado um pouco Diferente, né? Porque Eu tava querendo Na realidade Pinta o cabelo de louro Que, gente Como eu descolorei muito o cabelo O cabelo tava ficando fraco E eu senti o que? Se eu fosse descolorei mais um pouco Ou aplicar qualquer tinta mais Eu podia demificar ainda mais o cabelo Por quê? Porque como você vai descolorei O cabelo vai ficar fraco Mesmo que você use hidratação Ou o cabelo Tem um tipo de reparação, né? Então, gente Eu pintei o que? Vou pintar essa cor Que também é uma cor assim Que eu sempre quis pintar Porque eu tinha coragem Eu também tinha coragem de pintar Eu acho uma cor assim Bonita e um pouco chamativa Sabe, de bebê Mas eu disse o que? Eu não quero pintar em preto Porque se eu pintar em preto Vai ser pior ainda pra sair Eu tava todo E pra descolorir Pra pintar em preto Aí não barra certo, né? Aí eu optei o que? Pintar em vermelho Esse é um vermelho Ou ruivo Exótico Vou deixar aqui a caixa E uma coisa que eu fiquei admirada Essa tinta do ruivo Não ardeu o meu casco Agora a do louro Que eu usei Logo no início do primeiro vídeo Ah, devo só E eu só tenho aplicado em vermelho Eu fiquei sem entender Fiz até uma mudança, né? Mas eu sei que O final do vídeo foi esse Não sei se vocês esperavam por isso Mas esse foi o final do vídeo E eu espero que vocês tenham gostado, né? Olha, um novo visual Vou trazer vídeo sexta-feira de um make Fiz um makezinha básica Pra aparecer aqui Tô pra bonitinha, né? Tirar umas fotos Botar no Instagram Ela me pergunta E aí, Leona? Como foi o resultado? Vou estar pensando que eu aparecer Loura platinada Mas não é dessa vez Vou ver agora como vai ser Eu gostei assim por enquanto, né? Posso me dar uma retocada Olha, gente O que eu posso dizer a vocês Realmente É que eu Viu Essa cor Como disse a vocês Eu vou fazer uma viagem E Ou eu ia com o cabelo como eu estava Como vocês viram Estão vendo no vídeo Ou Eu tenho que pintar, né? Porque Se eu fosse desflorir mais Eu aplico a qualquer tinta O cabelo ia ficar mais Danificado Porque Eu apliquei tanta tinta Apliquei, deixa eu ver Duas Três tintas Dois tonalizantes E nada Eu vou dizer a vocês Eu gastei muito nesse cabelo Olha, eu gastei muito nesse cabelo Eu vi o cabelo Não ficando Da corpeteria Então Se eu fosse para o salão Já estava danificado E pronto Eu ia vir o careca Ou o bagaço de vez Então Eu pintei por pinta Logo de saco Eu ia dar um brilho assim No cabelo Vou dar uma giraçada nele E depois eu vou retocar a tinta Só agora No próximo mês Eu vou dar uma retocada Nessa tinta Para ficar ainda mais bonito Sabe? Porque ela Assim Vocês veem Em uma cor E a nude Ela muda um pouquinho Porque está um pouco mais Viva a cor Então Esse foi o resultado Da maqui Oh Da maquiagem Esse foi o resultado do vídeo Da transformação do visual Eu espero que vocês tenham gostado Você está querendo trazer um vídeo aqui Fez uma make assim Mas Diferente Para mostrar realmente Como vai ficar Porque Eu fiquei um pouco Meio E fazer o cabelo assim Gosta Mas A gente está gostando Então É isso que importa E eu Leone Ainda Recomendo Vocês A não fazer em casa Também Porque Eu ainda tive sorte Que não Torou o cabelo Não quebrou o cabelo Para ter que Desbagaçado em vez Mas E você Já pensou Você usar Desclorante O cabelo Quebrar Ficar Muito Desbagaçado Meu cabelo Está aqui No prato Mas O desgratação E tudo mais Mas Gente Eu recomendo Não fazer isso em casa Eu recomendo Procure um salão Profissional E faça um poste Faça um salão Faça um salão Que esse foi o resultado final E Esperem Que tenham achado O vídeo Beijos E Ótima quarta-feira Me esperem sexta Vem sexta-feira Eu estou aqui Tchau Tchau